Ministra da Saúde encoraja o gestor de saúde Sira atuado de prestação de serviço de IAC, onde for satisfação para o público. Ministra da Saúde Odete Freitas Belo-Hateten, o Ministério continua o serviço a múltiplo parceiro Sira, onde promove a formação em um, atu capacita pessoal roto de necessidade e nebe-irra. Também encoraja o gestor de saúde Sira, atuado de vontade de serviço ao máximo, onde for satisfação para o público. Odete Freitas Belo-Hateten mensagem e a cerimônia graduação do programa de gerente de saúde Priúdo Danen, nebe-irra-la-o sexta-feira e a salão INS Comorodili. Para a gente fazer treinamento, a gente espera que a gente faça todo o dia. Mas os fatores que influenciam a nossa gestão, Sira Aprende, Sira Hatene, mas apoio a Sira Hanessan Logística, a IA e Moruk, a IA, e temos seis hanessan barreiras, e depois Sira Prato-Belle implementa, matem-te mesmo Sira IA. Entretanto, Country Manager Santo John of God manifesta, atuado de apoio ao Ministério da Saúde, onde capacita pessoal Sira Nebe sem menos conhecimento. A mudança hoje em dia, dentro da formação INS Rato Abad, agora é de um bloco 1, é mudança 19%, 3 impostos. E o bloco 2, é 9% de mudanças de reconhecimento, que são 3 impostos. E o SILU, mudança 10% de reconhecimento. Então, a mudança hoje em dia, mas, quando a gente tem, então, a gente aprende a plataforma. Diretora Executiva Hospital Referral Maubici, Gabriela Magno Pereira Hateten, durante a participação da formação, consegue implementar a mudança Balu Iha Nyaknar Fatim. Por exemplo, a união, a gente tem que fazer um grupo de saúde, ou fazer um grupo de saúde, e a gente tem que fazer um grupo de saúde, e a gente tem que fazer um grupo de saúde, que o hospital Maubici, que é um grupo de saúde, que é um grupo de saúde, ou um grupo de saúde, então, a gente tem que fazer um grupo de saúde, mas, quando a gente liga para a prevenção, isso é importante ter essa. Entretanto, o SILU se tira em Rihundrua Sanulo Resin, e o Rihundrua Ruanulo Resin, do Ministério Saúde, do Instituto Nacional Saúde, forma a uma gerente Atos Ida Rua. Ernestina Gui, Domingos de Deus, RTTA. A tu reta informação factuais não atuais, que te haluga, inscreva-se e o canal RTTL, e a neyhang botão notificação, o comentário, na fai tuta, na mídia social Sira Selec.